Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e a gente está aqui no Asseto Corsa para gravar um vídeo com um mod que eu comprei há muito tempo, usei poucas vezes ele e hoje do nada eu lembrei que eu tinha comprado esse conteúdo da Race Sim Studios, é o GT Pack, é um pacote de carros que simula os carros de GT1 do FIA GT do começo dos anos 2000 ali, no campeonato da FIA a gente tinha Viper, tinha Ferrari, tinha Lamborghini, tinha Salim, acho que é Salim que fala, enfim, uma cacetada de carros super legais com bastante aerodinâmica no veículo mas pouca eletrônica ainda porque carros de GT ali dessa categoria do GT1 dos anos, comecinho dos anos 2000 ali, não tinha tanta eletrônica embarcada que nem os carros de Fórmula 1 do comecinho dos anos 2000, já tinha bastante coisa, mas ainda não tinha essa quantidade que a gente vê hoje em dia no automobilismo. São carros super, 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 super velozes a maioria na casa dos 650 cavalos de potência ali, o que é coisa pra caramba mas ainda assim eles são bastante pesados, então, onde eu disse veloz, eu queria dizer potente. São carros bastante potentes, mas bastante pesados também, então é bem complicadinho pilotar eles, eu tenho dificuldade extrema na frenagem, ou eu passo reto ou eu travo bastante os freios, eu tentei dar uma reguladinha ali, mas eu acho que vou ter alguma dificuldade aqui na verdade ainda, a gente está em Mugello. E vamos embora para a corrida. Largamos! Aqui a gente tem um Tornado, que na verdade é um Lamborghini, esse aqui é um Shadow, que na verdade é um Salim. ali na frente temos um Vorbex, que é o Viper, e aquelas, essa vermelhinha aqui, ó, essa aqui também essas Ferruccius, a que leva o nome de Ferruccius, que na vida real são as Ferraris. É o jeito que o estúdio RSS encontrou de não sofrer com problemas de copyright pelas montadoras, vocês vão ver que embora a estética dos carros seja muito parecida com os reais, eles não vão ter nenhum logotipo dessas empresas, ou de nenhuma empresa realista. Opa! Volta aqui! Ai ai! Essas batidinhas que a gente dá na quina do outro carro, roda na hora. Eu falei que eu estava com um problema de freio, né, antes de começar a corrida, eu passei por 95% a pressão do freio. Olha a coronga! Eu fico falando no ar condicionado, a garganta vai embora. Eu acho que melhorou, está com 95% de pressão do freio aqui, eu não tenho travado tanto as rodas, e eu não preciso passar ele tanto para trás que a ponta do carro começar a perder a traseira nas frenagens, porque eu não tenho controle no meu pé. É só falar de freio, eu faço cagada na hora de frear. Mas ai meu amigo, ai é o seguinte, ai não tem setup que compensa a ruindade não, ai o problema é dessa peça que fica entre esse negócio aqui e esse banco aqui. Ai pode ser o Rubens Barrichello fazendo setup no meu carro aqui, que não vai ter jeito. A ruindade chegou, montou acampamento e tomou posse da terra aqui no meu carro. É a vida. E vamos embora. Seguinte, a gente está indo no Gelo, uma pistinha super legal que não tem muitos outros simuladores, a pista italiana, que não costuma ter nenhum outro simulador, mas eu gosto muito dela. Ela não começa muito empolgante não com essas duas pequenas aqui, depois de uma freada forte e depois da reta de chegada, mas a partir desse momento aqui ó, com esse S em descida, ela fica sensacional cara. A gente tem esse S em descida que é bem complicado de fazer, essas duas curvas aqui em subida e principalmente essa segunda aqui ó, ela é uma delicinha de fazer. Como o carro está em subida, ele vai ficar com a frente um pouco mais leve, né? Porque o peso do carro, a gravidade vai jogar o peso do carro todo para trás. E ai o carro tende a sair um pouquinho mais de frente e isso faz com que a gente consiga dar um pouco mais o acelerador porque ele não vai perder a traseira tanto, com tanta facilidade assim, como se fosse numa, como numa, numa curva em descida ou mesmo numa curva sem, sem declives e nem aclive. E isso é, para quem não tem tanta habilidade que nem eu assim, é muito bom. Porque essas daqui ó, essa que começa a fazer em descida, tem que tomar cuidado para dar o pé na acelerador porque a traseira já está leve. Porque se a gente acelerar muito, ela não vai conseguir tracionar direito, ter muita aderência no asfalto e o carro vai embora. Então, é muito gostoso fazer aquela coisinha ali. Eu estou com muita asa eu acho, estou ficando para trás na reta aqui. Eu acho que vai ter uma ferrada, uma ferrute, acho que é uma ferruta. E um Shadow ali na frente. Não, é muito gostoso. Que sujeira! Que sujeira! Eu quis que ia e não for e ok. O VOD tá bem levinho cara, porra eu tô com o Q no máximo aqui, e tá uma delícia de leve, ó, voltamos pra parte legal disso aqui Eu tentei ser otimista demais ali, né Ó, essa carta aqui, meu querido, isso aqui é uma delícia de fazer, eu queria fazer ela com a pista livre Fica tão estável ali, cara, muito bom Opa Acabou aquele nível artificial aqui, né Quem disse que não dá pra ter disputas interessantes com a entidade artificial no ACKC, dá demais, melhorou pra caramba Depois de todos os updates ali, tudo que foram fazendo, tá uma delícia esse filmador aqui Como eu disse, extremamente leve e bonito Não, 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 não Mesma curva Caramba, como ninguém pode ser tão ruim assim Oh meu Deus Eu tô com esse layout de câmera diferente aqui, que é o layout que eu costumo usar nos vídeos do F1 2019 Com a minha onboard aqui do lado, ó, nessa camerazinha aqui A câmera de TV E a minha fuça aparecendo Tô tentando alguma coisinha diferente aqui Se vocês preferirem do jeito tradicional, falam Que eu volto Senão a gente vai revezando, vai mudando Assim eu consigo mostrar a minha cara Vocês têm o desprazer de ver o meu rosto enquanto eu coloco Porque do jeito que eu coloco, que eu gravo tradicionalmente Com essa câmera aqui na minha testa Fica ridículo Eu jamais vou Vou fazer um vídeo Mostrando a minha cara E esse negócio grudado Na minha fuça Não quero passar mais vergonha do que eu já faço Opa Ele fica Ele fica Mas o significado que eu posso Pisar aqui num maluco, né Vamos pra outra Uma volta agora Cinco voltinhas aqui só Vamos tentar frear direitinho agora aqui Vamos tentar frear direitinho Travou tudo, meu Deus Que sacanagem E mesmo assim eu consegui Que pariu Eu preciso de um HD novo Terrível Olha, na reta não vai Tá pegando vaca aqui Passei 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 lindamente Não foi lindamente Mas foi na passada Uma motinha Cara, delícia de botar esse carro Esses carros são Muito gostosos mesmo A física Tá Maravilhosa Só que eu não recomendo Só que eu não recomendo Que vocês comprem Porque como eu disse O meu mod pago Ele tá custando 13 euros 13 euros Só que no Brasil Pela cotação atual Seria 7 reais O euro Isso aqui vai sair Quase Sei lá 90 reais O mod Mas não vale a pena Não comprem Não comprem nenhum mod No mundo Por 900 reais Porque não vale a pena Não vou falar pra vocês Cratearam também Porque é sacanagem Mas cara Infelizmente Não vale a pena Pagar 90 reais Nesse mod Nesse mod Acha jogo Completo Por esse preço Mas Não dá Infelizmente Pra gente Com essa cotação Atual do real Vai desvalorizar Sei lá Que Que moeda Boliviana Com o peso Boliviana O gacho Que no inferno É terrível Enfim Senhores É isso aí O mod é muito legal Mas não comprem ele E essa é a dica De tudo Pra vocês Não sei que você Seja um milionário Aí você pode comprar E me dar Um carro de presente Porque o meu Tá complicado O meu tá com problema Enfim É isso aí Mas assim Se você tem Lembra dele E compra essa belezinha Porque ela Ela é maravilhosa Cara Ó Ferrutio Uns pilotos malucos Aqui Vocês conseguem Achar Esse Pack de pintura Pintura realista E mudança dos nomes Também colocando Nomes realistas No Race Department Vai ter lá Um pack muito legal Pra vocês Substituírem Esses originais Da Race Mas no mais Cara Eu acho que é isso aí Tem muito o que falar Não gostei bastante Fazer tempo que eu não corri Com esses carros aqui Eles são deliciosos No começo é complicado Porque o freio vai ficando O freio e o pneu Estão muito frios Então a dificuldade De frear ali Ela é complicadinha Mas como eu coloquei 95% A pressão de freio E a partir do momento Que os pneus E os freios Vão Esquentando Fica tudo melhor Fica tudo mais fácil E fica uma delícia Porque ele não tem Muito problema De tração Então os pneus Tem bastante aerodinâmica Então Essa questão Essa dificuldade Na reaceleração Não existe tanto Você não precisa Acelerar Calma Você não precisa Acelerar Que nem o retardado Que nem o fiz Em alguns momentos ali Mas se você tiver Um pé Mais tranquilo Mais equilibrado Vocês vão poder Retomar a velocidade Sem problema nenhum Em termos de Aderência nas curvas Ele é tranquilo também Esse é um O problema principal Que eu encontrei Era na frenagem Mas colocando 95% Passando ele Um pouquinho mais Para trás Já resolve bastante Mas é isso aí Senhores Obrigado mais uma vez Pela audiência Por ter assistido Meu vídeo até o final Deixa like Comenta Compartilha A gente se vê Muito em breve Mais um vídeo Aqui na garagem Beleza? Falou pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau